Pinal do ano, praia e coco gelado Já tá brincando, balança, mexendo o rabo Tô delirando, qual é esse bombom? Tô brabo Tô desarzando, meto louco e olho pro lado Ela faz tão, 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 tão Não dá moral pra vagabundo nenhum Ela desce e ela para embaixo, embaixo, embaixo Ela passa um quadradinho de 4, de 4, de 4 Ela sobe outra vez em cima, em cima, em cima Ela não ligou pra quem opina Tempina, tempina Casada com a noite não quer compromisso Se juntar com a amiga ela perde o juízo Dança muita música não importa o ritmo Nem tenta do blade rico que ela tem dinheiro pra gastar também Casada com a noite não quer compromisso Se juntar com a amiga ela perde o juízo Dança muita música não importa o ritmo Nem tenta do blade rico que ela tem dinheiro pra gastar também Mais uma do DJ Pedro Vai dar certo Final do ano, praia e coco gelado Já tá brincando, balança, mexe no rabo Tô delirando com esse bombom tão brabo Tô desalizando o metolo que olhou pro lado Ela faz tom, 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 tom-tom-tom-tom-tom-tom-tom-tom-tom-tom-tom-tom-tom-tom-tom-tom-tom-tom-tom-tom-tom-tom-tom-tom-tom-tom-tom-tom-tom-tom-tom-tom-tom-tom-tom-tom-tom-tom-tom-tom-tom-tom-tom-tom-tom-tom-tom-tom-tom-tom-tom-tom-tom-tom-tom-tom-tom-tom-tom-tom-tom-tom-tom-tom-tom-tom-tom-tom-tom-tom-tom Casada com a noite não quer compromisso Se juntar com a amiga ela perde o juízo Dança muita música não importa o ritmo Nem tenta dublê de rico que ela tem dinheiro pra gastar também Casada com a noite não quer compromisso Se juntar com a amiga ela perde o juízo Dança muita música não importa o ritmo Nem tenta dublê de rico que ela tem dinheiro pra gastar também É, 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 é